Olá, Baila Barata! Oh, bicho feio! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o pessoal vai ser trazido aqui com vocês mais um vídeo de House Flipper. Isso mesmo, hoje eu vou expl... Eita, nossa, eu não tô conseguindo. Hoje eu vou explorar... É explorar. Hoje eu vou explorar um pouco a nova atualização. Isso mesmo, eu já fiz um vídeo assim, explicando mais sobre a atualização. E hoje eu vou estar explorando ela. Isso mesmo, eu quero mostrar algumas novidades. Eu passei de nível, agora eu estou no nível 18. Tô com 40 flipcoins. Completei já a primeira missão do evento de Páscoa. Quando você completa, você ganha... Libera, na verdade, uma nova casa, que é o Feito. Eu vou comprar ela só pra gente ver como é, mas eu... Mas isso aqui vai ficar mais pra frente. Eu tava querendo fazer duas missões hoje. Hoje, isso mesmo, eu tava querendo fazer duas missões. Que é fazer essa missão aqui, ó, da Alicia Santos. E também quero fazer essa missão aqui, ó. Essa missão desse Jacó. Vamos ver a missão dele, eu não lembro dessa missão. E outra, ó. Vamos ver como que é essa missão dele, né? Vamos ver o que a gente tem que fazer. O que será que é? O peso do cachorro será carregado por você. O que que é o peso do cachorro? Oxe! Tô falando, Rosa e Friper não tá bem. Gente, hoje tá muito frio. Se eu tiver falando meio assim, sabe? Ou eu tiver assim, ó. Fazendo isso que eu acabei de fazer, é por causa que eu não tô bem hoje. Sabe? De novo. De uma mente eu não tenho andado muito bem. Mas logo, logo passa. Então bora esperar carregar aqui, ó. Respirar. Tá sem luz! Ô, coisa boa. Tá sem luz a casa de novo, né? Pera aí, ó. Deixa eu já catar o lixo. Ih, tem tempo essa missão, pessoal, agora. Não, isso aqui não é lixo, não. Isso aqui é brinquedo. Beleza. Essa missão aqui tem tempo. Tem 12 minutos. E agora a gente tem que consertar a luz dessa casa, né? Substituir os fuzil? Aqui os fuzil. Os fuzil sempre ficam perto da porta, tá, pessoal? Então não perca seu tempo procurando os fuzil, pessoal. Porque os fuzil sempre vai estar, pelo jeito, perto da porta. Que é o lugar mais provável deles estar. Aqui, troca, já coloca. Eita, nós, os fripos. Pronto. Beleza, acende. Acendeu as luzes. Aê, coisa boa. Agora é só vender os itens destacados. Vender isso. Vender isso. Vende. A gente vai ter que vender tudo aqui que tem aqui, ó. Nessa casa. E a gente não pode perder nenhum tempo. Porque essa missão, pelo jeito... É a missão nova, tá, pessoal? Essa aqui é uma missão nova que lançou. Só que, pelo jeito, ela não fica ainda nos eventos de inverno. Foi uma das missões diferentes. Olha o tanto de lixo que tem nesse cômodo aqui. É uma das missões diferentes. E a gente vai ver, né? Ao longo, a gente vai vendo o que muda. O vídeo que eu postei ontem, pessoal... É... O vídeo que eu postei... Tá faltando bastante. Pera aí, já fala. Já continua falando. Cadê? Aqui, ó. O vídeo que eu postei ontem, pessoal... Foi que eu encontrei algo que eu sou o Daniel Ross Flipper. E um inscrito... Muito obrigado aí. Eu vou ver o nome dele daqui a pouco. Vou estar vendo o nome dele pra vocês. Ele... Eu vou falar depois que eu terminar essa missão, tá, pessoal? O que eu tô fazendo aqui? Deixa eu entrar aqui rapidão enquanto isso. Porque o Ross Flipper não está ajudando hoje. O Ross Flipper está travando. Jogaram o lixo fora. Beleza. Eu vou ver o nome desse inscrito que ele falou... De uma coisa assombrada aqui no Ross Flipper. Uma história muito assustadora que tem aqui no Ross Flipper. Vocês sabem que tem aquelas missões de 6 mil, 5 mil. Que ele fala que quebrou a perna. Segundo o inscrito... Eu vou falar o nome dele aqui. Pera aí. Deixa eu entrar aqui no vídeo. O som está meio alto assim. Vocês vão ouvir o anúncio aí, ó. Olha o anúncio passando aqui, ó. Vamos ver o nome dele aí. Eu já falo pra vocês. Pera aí. Eita, nois. Está travando, hein? Olha o tanto de manequim que tem nessa casa aqui. Queria usar o aspirador. Vamos ver. Ó. Cadê? Ó, aqui, ó. O não sei o nome. É, o nome dele é... Não sei o nome, tá, pessoal? Eu não sei o nome dele. É, o nome do canal, tá? Porque o nome verdadeiro dele eu não sei. Eu não posso... Eu não sei. Não sei. Então, ele falou assim, ó. Roberto, na descrição do trabalho dele, ele quebrou a própria perna para alguns adolescentes saírem. Saírem, saírem. Na cozinha tem também a marca do sangue e ele pode ter feito isso para os adolescentes saírem da casa. Com medo e para eles nunca mais incomodar, já que Roberto é dono de todas as casas. Ou realmente algo aconteceu. Será que o Roberto deu fim em alguém? O que será que o Roberto fez com essas pessoas? Será que o House Flipper... O que que o House Flipper está escondendo? Então, pessoal, foi isso aí, ó. Eu tava querendo agora, eu tô muito curioso pra saber o que se passa por trás do House Flipper. Mas isso vai ficar pra um outro tema de vídeo. Eu vou estar tentando explicar melhores e virar um alcançador de mistérios aqui no House Flipper. Então, bora ver aqui, ó. Tem que limpar tudo. Eu não encontrei nenhum barato até agora. Eu queria ter encontrado uma. Mas eu não encontrei nenhuma. Agora, a gente vai ter que fazer o quarto. O quarto jovem é esse aqui, né? É esse que é o quarto. O House Flipper... É o... Tá travando muito. Olha isso, tá travando muito. Não sei se tá pra você, se tá travando ou é só pra mim mesmo. Mas tá travando pra mim. Olha isso. Você anda assim, a porta demora pra fechar. O carinha não anda, demora pra sumir. E o tempo vai passando. Então, eu não sei o que que tá acontecendo. Eu tô ficando muito triste com isso. Tá dando vontade de gritar assim. Porque eu tô com muita raiva agora. Olha que... Tá? Respira. Passou. Beleza. Aqui, ó. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. Limpa. E aí, a gente vai. Ó, viu? Tá travando, gente. Eu tô com muito ódio. Muito ódio. Porque tá travando muito. Limpar sujeira. Como alguém deixa a casa tão suja assim, né? Olha isso. Ó a travadeira, gente. Que ódio. Que ódio. Que ódio. Que ódio. Que ódio. Respira. 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 Senhor Jesus. Agora eu tenho que respirar mesmo, tá, pessoal? Uh. Tá. Calma. Calma. House Flipper vai funcionar. Eu tô, ó. Eu não tô aguentando mais não, gente. Vontade de jogar na frente de um ônibus. Tá, beleza. Aqui, ó. Poltrona 9 Pro. Nube 2 Pro. Que que é isso, gente? Vontade de jogar na frente de um ônibus. Tá, vai. Bora, bora, bora. Gente, eu não tô aguentando mais. Não tô aguentando, não. Tá travando muito essa missão aqui. Tá travando, tá travando, tá travando. E quando trava, complica muito. Mas eu quero logo encontrar barata. E eu sei que a missão daquela senhora lá vai ter barata. Aquela mulher lá, sabe? Da segunda missão de inverno. Eu sei que tem barata na casa dela. E é... A gente vai descobrir isso hoje. A gente vai dar uma olhada. Porque eu fui na missão dela ontem pra ver mesmo direito. Como que era. E pelo que eu vi lá, tinha umas baratinhas. Tinha umas baratinhas lá no meio da casa dela. Então, pessoal. Eu vou... Vamos tentar, né? Ver o tanto de barato que tem. Ó, o tempo já tá assim por causa do Rose Flipper não tá me ajudando. Rose Flipper tá travando mais do que um PC velho. Ou é o celular também, tá? Porque o meu celular é uma merda. Uma bosta. Desculpa aí a palavra agora. Mas eu... Porque eu... Olha isso, gente. Ai, meu Deus. Que ódio, que ódio, que ódio. Eu não quero pegar isso. Eu não quero pegar isso. Beleza. Tira tudo. Já tô ficando com raiva. Aqui, ó. Quem vai ter manequim na casa, gente? Me explica. Sabe? Não faz sentido ter manequins. Não faz sentido. Agora ele passa o gel e pronto. A gente termina a... Termina essa missão. Que deu muita raiva. Que eu tô com muito ódio. Em poucos minutos. Poucos minutos do caramba. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha, 12 minutos. A gente demorou. Tá demorando, né? Porque... Rose Flipper tá travando. Tava com 12 minutos. Agora a gente já tá com 5. Segundo meus cálculos. Demorou exatamente. Não faço ideia. Mas beleza. Vou tentar ver isso. Melhor ir embora lá pra outra missão da Bela Senhora. Então agora a gente vai ir lá. Entra na missão... Dessa... Cadê o nome dela? Dela... Alice Santos Matos. Vamos entrar na missão dela e vamos fazer aqui, ó. Prezado senhor. Sou florista por paixão. Primavera chegou e era o meu sonho ter mais plantas verdes em minha casa. Sonho que finalmente posso realizar. Eu sei depois do reforma que nosso jardim de infância que você é um especialista de alta classe, com senso e de estilo muito bom. Muito obrigado. É por isso que eu posso confiar no senhor para decorar o meu apartamento. Ficarei muito grato por sua ajuda porque a Páscoa tá chegando e gostaria de surpreender meus queridos. Então a gente vai ir lá atender esse pedido dessa Bela Senhora. Então bora lá, né? Esperar agora. O House Flipper carregar. Entrando. Vamos ver se tá gravando. Gravando. Um, dois, três. Beleza. Eliminar os insetos. Olha o tanto de barata. Olá, Bela Barata. Oh, bicho feio. Mano, olha que bicho feio. Olha isso. Dá pra passar por cima? Ih, eu tô na dor em cima da barata. Bora aspirar, né? Eu não gosto de barata, não gosto de barata, não gosto de barata, não gosto de barata. Tá, aspirou sozinho. Pronto. Quero fazer um teste. Se eu não eliminar todas as baratas, ela volta a aparecer? Pronto aqui, ó. Pronto. Deixei três agora pra ver. Vamos fazer o teste e ver se ela se renasce ou não. Vamos vir aqui nessas aqui, ó. Oh, bicho horrível, mano. Ai, que bicho horrível. Passando em barra da geladeira. Mano, isso não se faz. Entrou no Google, aconteceu alguma coisa que eu não tô entendendo mais nada que o House Flipper está fazendo. Travou. Sai, Google. Tá atrapalhando o vídeo, Google. Beleza. Eu não quero aspirar vocês. Tô zoando, quero sim. Tchau. Olha, tô tentando tirar a print. Pra ver, né? Pra ver elas mais de perto depois. Mas agora a gente vai brincar sério, hein? Agora elas vão sumir pra valer. Não quero barato morar na casa das minhas clientes, não. Quero não. Vai tudo embora. Vai tudo embora. Não quero não. Elas não renascem, pessoal, como vocês podem ver. Pelo jeito, todos os insetos da casa foram eliminados. Então... A gente não precisa... Eliminar insetos? O que aconteceu? Tem mais algum lugar com inseto aqui? Tem mais algum lugar com inseto aqui nessa casa? Pelo jeito, tem, pessoal. O que será que é? O que será que é? Então, agora assim, voltando direitinho. Ó, a gente vai pegar todo o lixo dessa casa, né? Porque a Rose Fripper não está ajudando. Olha, tem barato atrás da geladeira, mano. Pô, era isso, pessoal. Que era dos insetos aqui, ó. Tem barato atrás dessa geladeira. Vem. Apirou? Aspirou? Apirou. Aspirou! Tudo é barato agora, já foi. Não sei, não gosto de barato, mano. Olha que bicho feio, gente. Olha que bicho feio. Barato não é coisa boa, não. Barato só veio aqui pra atrapalhar. Pra dar trabalho. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Jogar todo o lixo fora. Já que a gente já viu as baratas. Não quero mais dar de cara com elas, não. Chegou a hora. Eita. Chegou a hora. Chegou a hora da pintura agora. Sim, pessoal. Agora a gente vai ter que pintar. A ca... Eita. Olha. Olha a tinta. Tá estranha. É a minha impressão. É a tinta... A textura da tinta... Essa... Essa... Gente. É a impressão minha. Olha a tinta. Tá estranha. Eu não lembro da tinta. A textura. Oxi. A tinta tá... Mano. Pessoal. Eu tenho que testar as outras tintas ainda. Mas parece que a tinta tá com textura agora. Não tem tido mais nada. House Flipper colocou... Texturas. House Flipper? Você tá com texturas agora? House Flipper. House Flipper. Gente. Eu não tô bem hoje não, pessoal. Não, não, não. Tô com... Tô com ódio tão grande aqui no peito agora. Sabe? Eu tô tentando trazer um conteúdo bom pra vocês. Mas o celular. O House Flipper. Não. Na verdade. Mas o celular mesmo. Não tá colaborando, pessoal. Não tá colaborando com um vídeo bom. Mas... Vamos. Vai. Agora a gente tem que pegar um piso quebrado. E tem que colocar outro piso lá na frente também. Sim. É... A gente vai usar esse aqui mesmo. Que... Colocar na casa inteira. Pessoal. Sabe? Vocês podem ver que a minha autoestima assim desde o começo do vídeo. Mudou pra agora pro final. Porque eu tô com ódio gigantesco. Tô com uma raiva gigante. Não. Sabe? Não é com House Flipper. É com essa mer... Esse celular que eu gravo. Pensa num celular, gente. Que é ruim. Minha cabeça já tá doendo aqui. Eu tô... Eu passei muita raiva. Eu tinha gravado. Vocês não sabem como é ruim. Vocês gravar uma coisa. Um negócio de mais cinco, seis minutos. E perder todo esse vídeo. Por causa que esse celular... Não grava. Entendeu? Não... Não... O espaço não deu pra gravar. Sendo que eu não tenho muita coisa no celular. Eu não sei o House Flipper. Mas deixa eu mostrar umas coisas que eu... Eu tava gravando. Mas não deu pra gravar. Eu... Consegui aqui, ó. Eu consegui terminar a missão daquela senhora. Sim, eu terminei a missão dela. Ganhei a casa dela. Também aqui, ó. Se você entrar aqui no tablet. Entrar aqui em imobiliária. Você ganha o momento verde, que é a casa dela. Também eu ganhei mais... Eu completei uma conquista. Então eu ganhei mais... Quinze flip coins. Ai, ai. Viu? Liberei um monte de coisa que eu não... Que é tudo que na missão dela. Sabe pessoal? Você vai gastar muito de coisa na missão dela. Então... Aqui em plantas. Você liberou muita coisa também, ó. Aqui, ó. Liberei as plantas novas. Liberei alguns suportes novos também. Liberei bastante coisa. Nova, pessoal. Eu liberei a casa dela também. A próxima missão que eu quero fazer... É a missão... Cadê o evento de Natal? Evento de Páscoa. A missão desse Jane e o Sucesso. Quero fazer o evento dele. Mas primeiro, pessoal. Em vez de fazer o evento dele. Eu vou fazer as missões desses aqui primeiro, ó. Porque aí depois que eu terminar a missão desses dois aqui. Que falta. Aí voltam as missões normais. Então aí eu consigo ganhar mais dinheiro. Completar as missões. Então essas missões eu vou terminar em off. Aí depois que eu conseguir ganhar mais flipcoins. Eu começo a trazer o evento de Páscoa pra vocês. Beleza? Muito obrigado mesmo que assistiu o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpa aí por esse imprevisto no meio do vídeo. Eu já peço perdão sinceramente pra vocês. Muito obrigado mesmo a todo mundo que assistiu até aqui. Me perdoem mesmo. Comenta aí que vocês me perdoam aí nos comentários. Por favor. Pelo menos isso aí vai me ajudar bastante. Muito obrigado mesmo a quem assistiu. Até mais. Falou e... Fui. Fui.